Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como vocês estão? Espero que 100%, vamos continuar aqui né mano, com os episódios de Visage, tá? Vocês viram que no episódio passado o negócio foi um tanto quanto mais cabuloso ainda né meu filho? A Dolores não está dando paz, tá complicado viu lidar com ela. É o seguinte, no episódio passado a gente fez aquele puzzle da faca, a gente pegou essa chave aqui ó. Eu não sei necessariamente, deixa eu examinar ela, eu não sei necessariamente do que se trata essa chave, mas tá escrito eu te amo. Não sei da onde que é essa chave, mas a gente vai ter que descobrir nesse episódio aqui, beleza? Então vamos lá né, ver o que que nós resolve desse esquema, que tá me deixando pia da vida já. O que que é isso aqui? Ó. O que que é isso aqui? Será que essas... Tá, aqui não tem jeito de fazer nada. Felizmente. Parece que está funcionando corretamente, então acende aí a parada. Tá, funfone é nada né. Não, não tá, funfone é nada, mentira. Ah, eu preciso achar onde que a gente usa essa chave, velho. Com extrema urgência. E aí, vocês estão curtindo o jogo? O negócio tá cabuloso hein. Tá cabuloso o negócio, a gente só precisa achar. Eu acho que não vai ser nesse lugar aqui né, mano. Ai, caraca. Mano, essa é Dolores, velho. Mano, essa... Mano, esse sistema de susto que o jogo tem é muito da hora né, mano. É muito profundo, muito top, velho. Muito bem feito, pô. Tá de sacanagem comigo. Ó, a gente vai ter que descer aqui pra gente ter acesso a parte... O outro lado da casa, tá ligado? Nossa, mas esse sistema de susto aí, vai matar o do coração. Vamos lá, vamos descer. Essa chave, ela pode ser de alguma caixinha né, de alguma coisa importante pra... Tanto pra Dolores, quanto pro filho dela. Ou pra alguém da casa. Ou também pode ser uma chave pra alguma porta. Obviamente né, meu filho. Mas a gente vai descobrir o que que é. Tem que descobrir a parada, não tem jeito. Ó. Deixa eu ver aqui essa parte. Se tem algum acesso de alguma porta aqui. O que é isso aqui? Ah tá. Vou pegar mais uma luz. Tem espaço pra mais um isqueiro? Não né. Aqui é a mecânica né. A mecânica tá aqui embaixo. Apesar de que eu... O que é isso aqui? Por que que apareceu alguma coisa? Tá. Vamos ver se a gente abre alguma coisa da mecânica aqui embaixo. Aqui tá cada vez mais complicado também né mano. Eu não tô achando alguma coisa relacionada a essa chave. Apesar de a gente não ter procurado por muito tempo no episódio passado. Será que essa chave ela é a do carro? Não, não tem nem jeito de abrir o menu do carro. Vamos sair do carro. Tá. Aqui é a sala que a gente vê agora dali né. Essa sala aqui ó. A última vez que eu entrei nela eu morri. Então eu tomei cabreiro da gente entrar de novo ali. E morrer. Trancada. Já vamos nem forçar muito a entrada lá pra nem não se lascar. Vamos ver se essa porta abre alguma coisa. Essa chave abre... Obviamente né. Vai abrir alguma coisa né meu filho. Mas vamos ver se a gente acha. O que que ela abre. O que é isso aqui? Aqui nada. Ah e aqui a porta do outro lado. Vamos ver aqui. E aqui eu não descobri ainda também né. Será que a combinação tem a ver não somente com o relógio? O relógio junto. Os relógios aqui eu pus tudo 3,33. Igualzinho fica. Vamos ver. Não. Vamos continuar andando e vendo se a gente acha o significado dessa chave. Devagarzinho né. Vai dar um jeito filho. Pra gente tentar libertar essa Dolores da casa. Ai. Vamos subir aqui. Aqui o relógio sempre... Opa. Tem outro espelho aqui. O espelho não ficava desse lado de cá mano? Que doideira né. Enfim. Vamos. Vamos ver o que que é. Ai ó. Tô falando. O espelho sempre... Dá essas carniças aí. Tá. E o cérebro tá com... Tá na carniça né. Foi nesse espelho aqui que a gente conseguiu... Pegar... Deixa eu ver. Acho que foi pegar a faca. Foi aqui não foi? É a mesma coisa. Pode voltar porque não vira nada não. Vou sair daqui. Vamos sair daqui que a Dolores já tá... Começando a querer encher o saco. Caraca mano. Já tá alguma coisa com o bebê aqui? Meu filho. Essa caixinha de música... A gente tinha tentado e não é né. Hum... Tá. Vamos sair daqui. Tentamos e... Não virou nada. O que a gente vai poder... Vou ter que entrar aqui mano. Apesar de que nem adianta né. Não tem nem porta ali. Não tem... Como é que é? A Dolores. Lá fora. Que bosta. Essa Dolores retardada. Opa. Tem mais uma parada aqui mano. Não, não. Ah... Isso aqui é sobre... Os acontecimentos que tinha... Que tinha dado né mano. Do bebê. Das coisas. Achamos uma coisa. Pra... Pra avançar na... Na história do game. Um item importante. Isso aqui está vazio. Não tem por que guardar. Então vamos largar. Tá. Hum... Por aqui... Daqui a gente veio já. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ai mano. Ela está atrás de mim. Véio. Começou essa carnice. Está de brincadeira aqui. Olá novamente. Dwayne. Como está tudo por aí? Está tudo bem? Está dando alguma coisa... Um jeito... Uma coisa de jeito na televisão? Se precisar de alguma recomendação. Posso perguntar ao Frank. Ele adora os programas de televisão dele. Só está... Comendo, dormindo. A frente sai aquela estúpida caixa. Por vezes é uma mistura descuidada das três coisas. A coisa mais difícil que eu já fiz. Foi ter que arrancar o comando das mãos. É o controle na remota. É a única coisa que ama mais do que a mim. Provavelmente por causa do botão silêncio. Eu podia passar o dia todo a falar sem parar. Mas olha. Só parar a picar a ela sem parar. Talvez eu tenha razão em relação ao botão de silêncio. Só... Não importa. Dwayne, desculpa. Não vou te deixar. Falamos em breve. Talk soon. Rose? Que que é isso aí? Era Rose. Agora é Dolores. É... É umas coisas muito doidas, né? Falando sobre controle remoto. Falando sobre um monte de coisa bizarra. Ai, meu Deus. O que que é isso aqui, meu irmão? Isso é um outro espelho. A gente não tinha acessado, mano. Inclusive. O bebê está segurando uma esfera. Você quer pegar nela? Vambora, velho. Encontrou uma esfera de vidro. Parece ter algo lá dentro. Vamos guardar. Caraca, que bizarro, mano. A gente conseguiu liberar outra coisa, então, galera. Deve haver uma coisa na garagem que ajude a partir isso. Ah, na garagem. Tá, deve ser martelo, né? Vamos lá na garagem, então, mano. Tá, prepara que vai dar bosta. Ó, e pelo que parece, a gente não... Eita, não avançou significativamente, né? Nessa questão apenas do puzzle. Mas vamos lá. Vamos na garagem. A garagem é pra cá, ó. Tem que vir aqui e descer. Ai, meu Deus. Dolores! Cadê você? Sua retardada. Ai, meu Deus. Vai usar a esfera na morsa? É, vai apertar pra quebrar, né? O que que a gente pegou? Encontrou uma nota com rabiscos esquisitos. Como assim? Lear. Eita, os quadros, galera. Olha lá, os quadros e o relógio, ó. Show de bola. Matamos a charada, ó. Seis, três e meia e meia-noite e meia. Show. Matamos. Tem a janela no meio ali trancada e embaixo ela tá aberta. Será que é aquela janela da bússola? Provavelmente sim, né? Tá, então vamos lá, ó. Mulher pra direita ou... É... Direita, esquerda e cima. Acho que tá bom. Conseguimos um bom avanço. Vamos subir de novo. Que é aqui que a gente vai ter acesso à sala dos quadros. Eu tô com luz pra caramba, né? Vamos largar essa luz aqui. Vamos começar a pegar mais isqueiro. Isso. Que isqueiro eu tô precisando de mais. Vamos lá. A sala dos quadros é na direita ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Não tá funcionando corretamente. Ai, meu Deus do céu. Aqui é a sala dos relógios, galera. E dos quadros, ó. Essa aqui tá... Virada assim. E esse aqui tá virado assim. E... Como é que tava aqui? Deixa eu examinar. Vamos ler. É... É, lá tá... Ah, não, tá... Como assim, mano? Como que tem que ver, mano? É assim, não é? É isso mesmo. Então vai, ó. Meia-noite e meia. Ou... Não, seis horas. Três e meia, ó. Seis horas o da esquerda. Três e meia o do meio. E meia-noite e meia o da direita. Seis horas. Meia-noite e meia, ó. Vamos fazer certinho. Seis horas. É três e meia e meia-noite e meia, é isso? Três e meia e meia-noite e meia. Eita, eu devia ter mudado só aqui, né? Três e meia... Três e meia... Três e meia. E meia-noite e meia. Já era. Olha lá, mano. Tamanho do Dolores, meu irmão. Que bagulho cabuloso. Eu acho que... Agora... Ai, meu Deus. Deixa eu ver uma coisa. Eu não sei se eu tava certo aqui, né, mano? Parece que não tá dando pra ler direito. Pelo menos esses do... Dos quadros aqui, né? Olha lá, ó. Pra cá, pra cá... Em pé. É, não tá dando certo. Não sei, né? Pelo menos não é o que... Não é o que tá aparecendo. Vamos parar de examinar e vamos lá na Dolores. Lá que ela já apareceu lá. Você viu, né? Olha lá. Ela tá perto da janela que a gente tem aqui. Tá vendo? Ai, meu Deus. O seu nível de sanidade. Essa é a janela? Tá, mas e aí? A gente não pegou nada. Será que aquela sala da janela tá aberta agora? É, aqui o cérebro dele já tá ficando cabuloso, já. Agora eu tô com dúvida se a gente conseguiu alguma coisa, velho. Algum avanço. Não sei. Tá vendo? Tá diferente. Mas se for ver, é assim que tem que ver, né? Então tá certo. Acho que não tá errado. Ah, não. Galera, o do meio ali é em pé, mano. É aqui, ó. Isso. Ó, agora deu certo. Destrancou aqui e destrancou aqui. Agora a gente conseguiu destrancar alguma coisa e conseguiu resolver um puzzle. Não sei certamente o que é, mas aqui nesse desenho, ó, vocês viram que ali... Quer ver? Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Mostra a janela aberta. A janela que estava trancada em cima agora está aberta. A gente vai lá ver aquela janela do... É... Da bússola. Tá? Vamos ver se a gente vai ter acesso a ela agora. Porque aí eu acho que vai dar... Vai dar bom. Vai dar bom. Vamos ver. Não, eu acho que aqui é onde... Tá, vamos continuar aqui. Mas vamos naquela janela lá. Pode ser que ela esteja aberta. Aí a gente pega a bússola. Eu tô baseando nela porque... Não sei se dá pra pegar aquela bússola também, né? A única janela que estava trancada... Que a gente não tinha acesso era ela. Provavelmente a gente pode ter acesso. Ai, meu Deus. É essa sala aqui, galera. Não, essa aqui é a trancada, né? Tem uma sala... Que a gente tem que subir. Ah, é ali, ó. Aqui. Vamos subir. Hum... Jesus. Tomara que, né? Essa teoria... Ah, poderá ser abrido com a ferramenta certa. Bom, então a gente não conseguiu mesmo, não. Não sei, mano. O que a gente faz agora, hein? Interessante. Qual janela que abriu que estava fechada? Agora ficou... Interessante. Eu acho que esse lado da casa aqui é o lado bosta, tá ligado? É o lado que só dá merda. O lado que a gente consegue resolver alguns puzzles... Não é esse lado aqui. Peraí. Peraí. Mano, olha esse retrato aqui, bizarro. Credo. Tá. Tudo bem, então. Eita, uma mão... Ah, não. É uma luva. Tá. Então, conseguimos resolver. Foi a nada. E o que que é isso aqui? É onde a gente tinha pegado a faca, né? Aqui não tem chave nenhuma, por sinal. Uhum. Ó, o banco encontra-se agora na arrecadação? Como assim? Que banco? Que banco, mano? É isso aqui? Não pode guardar esse item. A sala de arrecadação é essa, galera. Que merda é essa, irmão? Mas por algum motivo ele não acende. Tá aqui lá a merda, viu? Cadê o banco? Que banco? Ai, meu Deus, a lâmpada. Já tinha feito isso aqui uma vez, vocês lembram? Agora vai fazer de novo. Por algum motivo ela não acende, meu Deus. Tá desenroscando ali a merda. Já era, pai. É, vamos ver. Vai fazer aqui ela a mesma coisa. Ela vai vir aqui, vai abrir. A gente vai ficar paradinho. Sem crise. Nossa, Dolores. É uma carniça, né, mano? Olha a mão dela ali, mano. Que coisa bizarra. Olha isso. Criado, meu Deus. Sai daqui, ordinária. Ah, lazarenta. Por que que apareceu que o banco encontra-se na sala de arrecadação? A sala de arrecadação, galera, é essa sala aqui. Tá? A gente só precisa ver o que é o banco, mano. Qual banco que é? Tá, deixa eu ver, ó. Vamos acender essa luz aqui. Ah, vai ter que arrumar. Ela tá ali dentro. Olha que bosta. Cadê esse banco, velho? Ai, merda. Gente, morreu, velho. Que porcaria. Mas a sala de arrecadação é no armário. Eu acho que eu buguei o jogo sem querer. Sabe por quê? Porque quando eu falo que o banco tava dentro da sala de arrecadação, ele costuma ficar dentro daquele armário ali. E o armário tava aberto. Então, assim, bugou, sabe? Acho que deveria ter fechado aquele armário. Vamos esperar pra ver, né? Mas vocês viram que é a parte boa que a gente já tá conseguindo resolver algumas... Ai, morri aqui, mano. Ai, meu Deus. Olha ali, velho. Que coisa macabra. Tá ficando pior, né, mano? Parece. Não vai ter que fazer a parada dos quadros de novo, será? Vamos lá ver, né? Eu acho que vai ter que fazer. Porque a gente morreu ali. Vamos ver se a gente tem que fazer. É, vai ter que fazer de novo. Ó, aqui é seis horas. Aqui é três e meia. E aqui é meia-noite e meia. Eita, que bosta, velho. Vou ter que virar tudo ali. Isso. Pronto. Aqui a gente conseguiu resolver. Agora aqui... É assim. E aqui, assim, ó. Isso. Conseguimos resolver mais um. Aquela hora, falou que o banco está na sala de arrecadação. Mas que banco? O problema é esse, meu irmão. Vamos organizar essa sala de arrecadação aí. Vamos ver. Vamos ver. Aqui não vai ter nada, não. Precisa achar essa sala. Vamos entrar aqui do jeito que a gente tinha feito certinho. Vamos ver. Vamos ver. Ah, meu Deus. Esses puzzles. Não sei o que significa isso É tudo muito confuso, né? Mas é carma que nem vai descobrir A gente tá avançando devagar, mas tá Tamo conseguindo Vamos ali na sala de arrecadação já pra ver o que que tem Tava tudo fechado ali, né? Sala de arrecadação Acende aí, isso Acende tudo Aí, cadê o banco? A sala de arrecadação é essa Precisa pegar nisso com as duas mãos para poder usar Então vamos ver Ó A questão é essa O banco tá na sala de arrecadação Esse é o banco Deixa eu ver A gente nem sobe nele, né, mano? Nem deve ser isso aqui Da próxima eu nem vou ficar aqui Ó O banco Nem vou ficar aqui Vamos sair fora daqui Vou precisar achar, mano Onde talvez a gente use aquela chave Olha, aqui tá aceso agora Tá, de brinx, né? Tá Vamos ver Vamos ver esse negócio do controle aqui Que ela tinha falado também, né? Ai, de controle De não sei o que Por isso que a televisão fica só ligada, mano O negócio é cabuloso Essa porta não abria, né? Está trancada Nada indica que a chave pode Que chave Que chave pode abrir Opa Provavelmente não é uma boa altura Para explorar dessa forma Então não tem nada Estamos resolvendo Esses puzzles aí Que parece que não está dando nem nada Caraca Está de sacanagem ainda, mano Aqui a gente vai dar a volta de lá, ó Não vai adiantar de nada, meu irmão O que que a gente faz aqui? A gente tem uma chave Mas parece que Não dá pra usar ali muita coisa não, né? Vamos ver Evite ficar em lugares escuros Tudo bom Eu já sei disso Eu só preciso dar um jeito Nessa bagunça Eu não estou conseguindo abrir a janela Certo Bom Estou explorando, mano Estou tentando achar Ver o que que a gente Organiza Se consegue Dar um jeito No que que abre essa parada No que que a gente consegue ter acesso E até o momento Nada, né? Absolutamente Vamos ver Ah Tem um símbolo Não E essas bolsas de sangue aqui Que doideira, meu irmão Será que a gente usa isso aqui lá? Mano, tem outro espelho aqui Que top Que show, mano Meu irmão Esse aqui eu não tinha visto, meu filho Por algum motivo não acende, né? Por que a marrenta na mão aqui, pneumática, fi Descia a madeira nela O que você passou tão longa, George? Você sabe quando o tempo é E ainda você sempre encontra um jeito de estar tarde Você estava em sua sala de estudos de novo? E outra vez Escrevendo nonsens E falando com o seu gravador Eu começo a pensar que você ama mais o seu trabalho Que a mim mesmo Eu conheço que você tem um chá Com uma etiqueta que diz Caixa de chá Oh, sim Eu conheço que você teria eu ir Em um chá de chá Se puder É só Desculpa Estou cansada Desculpa Estou cansada Você seria uma garota E me achar algum de minha especial Você sabe onde é Eu vou esperar aqui, George Você sabe onde está Ai, meu Deus Onde que está a caixa especial do chá dela? Ó, mais uma fita, beleza? Vamos guardar Cadê? Cadê? A caixa especial do chá da véia Fala aí Oi, George Meu Deus Não abre nada aqui, né? A gente não tem acesso a nada Provavelmente não é aqui então, né, mano? Vamos entrar aqui, ó Pra essa parte aqui, ó É pra cá também A gente não vai Tá de sacanagem Vamos sair daqui, mano Pelo menos a gente pegou uma chave Até breve, Duane Na cozinha Provavelmente A gente vai ter que ir, né? Acho que é bom a gente descer E ir lá pra cozinha E não é pra cá, não É pra cá Ai, essa dolor está me deixando cada vez mais cabreiro, velho É aqui, ó Nessa porta aqui Vamos descer Só pra gente resolver essa última parte do puzzle Que Provavelmente pode Ter mais coisas Boas pra nós A gente pegou mais uma chave, né? Calma, Dolores Fica tranquila Ai, meu Deus Essa Dolores Caba com a minha raça Vamos na cozinha, né, mano? Ai, meu Deus Mano, é ela lá, velho É, vai ter que ir na cozinha mesmo O caminho É a única saída que nós temos Pra ir pra cozinha Onde que tá a caixa de chá, mano? Essa retardada Tem alguma coisa trancada aqui, será? Cadê essa caixa de chá? Aqui, caixa de chá Não? Só tem que ser a caixinha certa Vamos ver, né? Mas eu acho que é, hein? Relacionado a isso aqui Ou não? Não é nada, né, mano? Opa O que é isso aqui? Pegamos A gente pegou um copo Uma xícara, mano Mas não era pra ter pegado, não Ai, meu Deus O que a gente faz, hein? Onde que tá essa caixa de chá Dessa véia? A não ser que também Nenhum puzzle, né? A gente pegou uma chave Escrito É... Deixa eu ver De Johnny pra você Ah, mano A caixinha de chá dela O desenho da casa E a caixinha de chá dela Tá no sótão Então pode preparar Pode preparar Que o bagulho vai ficar Ela tá atrás de mim Ordinária Odeio, mano Quando ela vem atrás de mim, velho Vamos subir Vai ter que subir, né? Aqui o sótão Aqui, ó A gente vai abrir aqui E a caixinha tá lá em cima Meu Deus Vocês viram isso, velho? Que coisa Macabra, meu irmão O isqueiro tá vazio Parabéns, meu irmão Vamos se lascar, então A caixinha de chá Da retarda Ah, a caixinha de chá aqui, mano Que top Dá pra usar? Ah, usou, mano Que top Abre aí Um chá especial Guardar? Tá, encontramos um chá especial E aí? Vamos lá na cozinha, né, mano? Então E o que a gente resolve Com isso aqui? Aqui dá pra cair direto Pra cozinha, né? Ah, não No quarto Mano, eu preciso de um isqueiro, velho Não sei o que fazer Meu isqueiro já acabou Os gás de quase tudo Pode ser da cozinha Não é possível Será que a gente vai ter que voltar lá? Lá onde ela tá Lá naquele lugar escuro lá? Provavelmente, né? Provavelmente Deixa eu ver o que eu faço aqui Vamos fazer o seguinte Então vamos lá Ó, mas antes da gente ir lá Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou continuar no próximo episódio Já tá dando quase 40 minutos Já de gameplay Então a gente Vou guardar aqui Pra não ter problema Então a gente Continua do próximo episódio Beleza? A gente já pegou Pegamos bastante coisa Pegamos mais uma fita Pegamos duas chaves Uma chave na verdade, né? Mas a caixinha de chá dela E um cristal Que tinha um desenho dentro Que é os puzzles Que a gente resolviu Resolver muita coisa, hein, mano? Foi da hora Então é isso, guys Tamo junto Grande abraço Falou 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 Obrigado.